Exclusivo de play? Esse? Esse é exclusivo de play, né? Exclusivo de play? Game Pass? Aí é pico, Game Pass é pico. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. E aí, caralho, câmera voadora. Não se preocupe, caralho, eu estou bem. A procedura foi bem. Hoje é apenas um ponto de ter uma injecção de plumber para se tornar... O humano demorado... Já existia Atomic Hort, não existia, ou não? Eles fazem isso aí pra te enganar, pra tu achar que é a terceira pessoa, mas não é não. 5.6 em um hora, com a launch of the Collective 2.0. All this knowledge will be available to anyone. Arriving shortly at your destination, with an ETA of 11.47. Now, shut up! Why the hell should I believe you all? We've got 30 seconds, let's go. 30 seconds to what? Botou velha, eu não jogo. Já não vou jogar. Precisa terminar o trailer? Precisa terminar o trailer? Eu já tinha um motivo pra não jogar, primeira pessoa merda. Dois motivos, poder. Três motivos, a velha. Já dropei, dropei no trailer. É da Bethesda essa merda, não é? É da Bethesda essa porra, não é? É da Bethesda essa porra, não é? Eles estão matando todo mundo. Nós sabemos quem está atrás disso. Você tem que parar esse cara agora. Humanity is doomed to eternal slavery In two days he will become unstoppable Do not believe him I don't even know who to believe anymore You've got two days, son Don't let me down 2026, let's go Vai, 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 vai 2026 Bom, eu não vou dar o braço a torcer não Pra mim vai ser uma merda Sacanagem Bem feito, né? Bem feito o jogo, parece Bom, vamos ver, né? A gente precisa de jogo em primeira pessoa com uma história boa, né? Não tem mais, cara? Não tem Qual foi o último jogo? Vai, em primeira pessoa com uma história boa Tudo bem, Call of Duty, ok Call of Duty faz uma história maneira de guerra É, mas Call of Duty é sempre de guerra Tô falando outra história Outra história Village Bom, o que estraga o Village é que é Resident Evil Far Cry, lixo Wolfen, lixo Metro Exodus, bizonho O cara não fala E os caras ficam zoando dele Titanfall não gostei Bioshock 3 foi o último Resident Evil 7 não é Resident também Esse é o problema do Resident Evil 7 Tinha que ser a nova franquia Village É, Alien Mas Alien foi em 2012 Sei lá, 2014, cara Não tem mais, cara Esse aqui parece maneiro Vamos ver, né? Foda é a velha Reis 2, lixo Cyberpunk, lixo Doom, lixo Mais o que? Vai Vai mandando Ralo, lixo Ralo de todos os... O Ralo, você pega todos esses lixos junto Pega pra combater o Ralo Pra ver qual é mais lixo E o Ralo vence de todos os lixos junto É o pior de todos É o lixo master Outer Wilds eu não joguei A galera fala, né? Que é bom Mas eu aposto que é merda também Jogo do Alan Zorca É Respeito o Ralo Não, não respeito mais o Ralo Ralo perdeu completamente o meu respeito Completamente Se eu fosse a Microsoft Eu fazia o Ralo Ralo Wars Que eu ainda vou zerar o Ralo Wars Se bem que eu não tenho tempo de zerar porra nenhuma Porque você não quer nem assistir mais eu jogando Só quer me assistir falando merda De cancelamento De nazismo Puta que me pariu Bear Bear é o que? Cerveja? O urso Bom, parece maneiro, né, cara? Vai sair pra todos os consoles Quem fez essa porra desse jogo? Porra, outubro é longe pra caralho Outubro é a Copa do Mundo, filho Quando vai ter o PS5 na Amazon? Cara, eu acho que semana que vem Quem quer o Playstation 5 aí Fica de olho, hein? Semana que vem eu já devo fazer um vídeo aí Vamos ver se eu faço um vídeo essa semana ainda Criando os grupos aí Pra galera ficar de olho Divulgar Porque vai acabar o Playstation 5 aí Se vocês já não sabem